Mais um do repertório novo, bora minha banda, vinha! Repertório novo! Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou você só um esquema Que a gente se beija e depois mande embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha isso e vale a pena Repertório novo! Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois mande embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois mande embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha isso e vale a pena Me falha isso e vale a pena Me falha isso e vale a pena Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Acabou e tchau Ativa as coisas Ativa Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz E com você perto de mim Amo eles e sou feliz E com você perto de mim Olho no olho Coração acelerado Em nome da mídia A mídia é ação A loja do povo A fábrica dos sonhos Chama aí, chama aí Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Bota mais um do repertório Mais um Fala comigo Marcos Quem ama dá valor E testa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Quem vai tomar cachorro Quem vai tomar cachorça Até de manhã Que hoje Tira a voz E canta aí Se arrumando Eu vou trocar Amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Vai doer Mas tem pena Bora minha voz Governo da Bahia Em nome da Bahia Dússia Tamo junto MP Bora Chama Eta Bora Bocodóf Tô sentindo você Tão distante Se arrumando Demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo Que não é pra mim Deixa a baixinha Pra cantar Joga aí Joga aí Joga aí Eu vou trocar Amor pelo instante Termina comigo Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Joga aí Joga aí Joga aí Joga aí Se resolver trocar Amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Se resolver Vem 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 Se pra você eu sou Significante Vai doer Mas Tereira Joga aí Lucas É Rapaz Vem Nome de Lesona Cachorrão Ae Cristival É mais uma da fábrica Bora pai Em nome da MP Produções A fábrica Você tá Gastando saliva à toa Tentando beijar outras bocas pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada saudade Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente você me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E eu tô basicamente sem me apagar Você tá sem opção Que me deletar Fiz um backup no teu sentimento E quando a gente é realidade E quando a gente é realidade Quero ver você me esquecer Quero ver deitar em outra cama E eu tô basicamente sem me apagar Eu tô basicamente sem me apagar E eu tô basicamente sem me apagar E eu tô basicamente sem me apagar Ativa as coisas E eu tô basicamente sem me apagar Você foi só a cama, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo Viciei em droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Eu vincei em droga, no seu beijo foda Foda que eu sou louco, pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com raiva junto não mais, caí nas suas fraquezas Mas se te vejo aí, eu zero tu Você foi só a cama, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo Viciei em droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei em droga No seu beijo foda No seu beijo foda Em nome do MP Produções Tô metade larga e uma metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia tô versando e o outro sozinho Terminadamente me envolvendo Eu empurrei um beijo Eu empurrei um beijo Coração a paz Entre goles e tragos Eu fiz um estranho Irresponsavelmente Eu abandonei a gente Consciência Canta aí, tira a voz Canta aí, canta aí, canta aí Eu terminei mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Prontei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Eu empurrei um beijo Coração a paz Entre goles e tragos Eu fiz um estranho Irresponsavelmente Eu abandonei a gente Quem tá tomando cachaça Minha banda deixa baixinho Vamos cantar, canta aí, canta aí Eu terminei mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Prontei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Fala comigo Fala comigo Marcos e nome do MP Produções E vem paredão As palavras se calaram entre a gente Já não sentamos mais pra assistir TV Almoço Almoço e jato em horários diferentes Pra evitar mais uma briga com você Você já não vai tanto almoço Você já não vai tanto almoço de beleza E as vezes que se arruma já não é pra mim Eu posso ver no seu olhar tanta tristeza Tô separando o feito muro de Berlim Confesso que eu estou com medo Mas de um de nós erguei o dedo Pra salvar essa paixão Que está morrendo O que passou já não importa Como a água de rio nunca volta O amor às vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo E através dessa parede Eu flagguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz? Ê, mas Sala não volta, tudo pro médio O dia eu sou O homem que traz sua mulher ao lado 24 horas Bora, médio Traz minha mulher, médio Ê, 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 ê Confesso que eu estou com medo Mas de um de nós erguei o dedo Pra salvar essa paixão Que está morrendo O que passou já não importa Como a água de rio nunca volta O amor às vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo E através dessa parede Eu flagguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Tem uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz? E aí O que você me diz? Quem gostou? O que você me diz? O que você me diz? Abraço Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita ria Prestiga meuzinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Um beijão na frente de ninguém E aí Tem algo errado nessa relação E cê sabe Não dê o carinho Troca Não arrepia Troca De ser Não dê o carinho Troca Não arrepia Troca Troca Diz Diz Eu te amo E não escuto Nada Troca 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 Vem pra minha vida Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele sinal Beijar na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E cê sabe Deixa abaixo, deixa aí, deixa aí, ó Não deu carinho Troca, troca Se um beijo não te arrepia mais Se ele não te dá carinho, troca, troca Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Dizer te amo e não escuta Solta minha guarda Troca o cara Troca o beijo Troca de vida Vem pra minha vida Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vem pra minha vida João Linho João Linho João Linho Bota mais um, bota mais um, bora Bota mais um, meu irmão, bota mais um, bora Bota mais um, meu irmão Globalizado, legenda de sal, larga e começa a sair É só cena de alma, estado superado Localização de balota, insinuações Posta voltando pra casa às vezes Que quem perdeu, quem tá tomando cachaça hoje Joga aí, joga aí, joga aí E faz o sol E para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autobalão Atrás do histórico, senta um olhador O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autobalão Atrás do histórico, senta um olhador Chorando bastante É mostrar que me esqueceu, esquece Localização de balota, insinuações Tem voações, tem alguém do lado Posta voltando pra casa às vezes Pra provar, pois, que quem perdeu Deixa baixinho, deixa aí, deixa aí E faz o sol E para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autobalão Só sai saudade desse autobalão Atrás do histórico, senta um olhador Chorando bastante Chorando bastante É mostrar que me esqueceu, esquece antes Valeu, pai, eu tô me soltando Ativa as coisas, Marquinhos Bora ver, pai, eu tô me soltando A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Oh, reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se nada acende, nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Essas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar outro beijo Eu te deixo de ser imperfeito Vai que... Quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se nada acende, nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Essas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar outro beijo E eu te deixo de ser imperfeito Vai que... Vai que... Mas eu que tá no repertório Não pode faltar Segura, Diego Essa aqui Essa aqui é pras mulheres Mas eu que tá no repertório Pras mulheres que tem aqueles homens sacanas Que não dá carinho Não dá atenção Mulher, esse homem primeiro E coloque na cabeça Que é melhor ser uma saudade do que ter uma Deixa ele provar desse veneno aí Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Solta a pressão, minha amada Descanso A gente não tem um caso mais Se o descaso deixa a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Se eu não tô contra o meu Entre mim Que jurou que eu ia ser de volta Parece que tá com a volta Não nada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje Chora, Claudinei Em nome da MP Produções Na fábrica F10 Então vou negar Parceiro Scooby, soltamos junto Scooby Quem jurou conhece de moda parece que tá Deixa baixinho, deixa aí, deixa aí Melhor ser uma saudade do que Melhor ser o que ignora Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que Melhor ser o que ignora Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser o que ignora Para comigo Marcos O nome dele é Marquinhos nas cêclas Senta aqui Fale o que tem pra falar Não adianta ter vontade E falta a coragem pra iscar Porque não dá mais pra mim A convivência entre nós dois Sinto que seu amor por mim Tá do tamanho de um grau de arroz Já não me chama pra tomar café Sai junto, mas você não quer A galera do fundo, a galera do lado Tira a voz e canta aí Bora canta, canta aí, canta aí Quem tem o abraço tem Eu sinto que tô se amando sozinho Chamando de até dar espaço Pra quem não sabe ocupar lugar Encomprar o amor de alguém que não sabe o que é É pra tomar caça, só vai embora O nome dele é Vizinho Só não me chama pra tomar café Sai junto, mas você não quer Pra você virei Deixa baixinho, galera, canta aí Minha banda joga, joga, joga E diz o que mudou aí Que teu abraço tem Você faz o melhor E assim do que tô Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é Joga minha banda Joga minha banda, joga, joga Joga minha banda, joga E diz o que mudou Que teu abraço tem Sempre vai Eu vejo minha banda, joga, 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 eu Cłą by Fique no along EZ density Às vezes o ponto final é o melhor caminho Repertório novo Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje tô igual criança, facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento E conhece primeiro que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala isso e vale a pena A gente se beijar agora Você só um esquema Que a gente se beija e depois mande embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Repertório novo Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento E conhece primeiro que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala isso e vale a pena A gente se beijar agora A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois mande embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Me fala isso e vale a pena E para isso e vale a pena E para isso e vale a pena Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou velha Com você perto de mim Amo eles e sou velha Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Acabou e tchau Acabou e tchau Ativa as coisas Ativa Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e tchau Amo eles e sou velha Amo eles e sou velha E com você perto de mim Amo eles e sou velha Olho no olho Olho no olho Coração acelerado Em nome da mídia A mídia som A loja do povo A fábrica dos sonhos Chama aí Chama aí Chama aí Chama aí Amo eles e sou velha Com você perto de mim Amo eles e sou velha Com você perto de mim Bota mais um do repertório Mais uma Fala comigo Marcos Repertório novo Está jovem, Santos Meia garrafa não basta Para um bom bebedor Só amizade não presta Pra quem já fez amor Vem Pra quem não saia mais Eu bebo pra esquecer A cada copo cheio Eu lembro mais Segura essa sofrência Fala Isso é repertório novo Vem com o JV Fala Mesmo não sendo exatamente o que eu queria É bem melhor É bem melhor ser machucado com a verdade Do que nós Eu me lembro bem Ele falou Queria te assumir E é bem melhor Eu me lembro bem Eu me lembro bem Eu me lembro bem Eu te lembro bem em você, mas quando eu digo parei nesse barzinho sem wi-fi pra não conectar meu pensamento nela e toda vez que o copo vai esvaziando por dentro a saudade me completa em nome de RB Produções do Alisson 2 em lembra daquele momento que a gente viveu no começo era só você e eu não diga que você não esquece essa é pra tocar em todos os paredes do Brasil Alô meu parceiro Lucas da RANJLV eu te avisei que isso não ia dar certo ela fez tudo pra te ter por perto e você não valorizou e lembra daquele beijo e lembra daquele beijo que ela te deu pode ser tão tarde e não ser mais seu você tá colocando você vai ficar aí falando mal tá se achando e aí e aí tá querendo entrar tá querendo entrar na minha semana e aí 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 e aí